no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende a reunião para entendimento. Projeto de Lei nº 2.885, de 2021, primeiro turno, dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. De autoria do governador Romeu Zema Neto, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista a sua ausência devidamente justificada e os prazos regimentais, eu avoco a relatoria e passo à leitura do parecer. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei epígrafe encaminhado por meio da mensagem nº 136, de 2021, dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Em cumprimento do disposto do artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexadas a proposição aos projetos de lei nº 2.193, de 2015, de autoria do deputado Gil Pereira, e nº 565, de 2019, de autoria do deputado Coronel Sando, que alteram a lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, FIDRO, criado pela lei nº 13.194, de 29 de janeiro de 1999 e da Outras Providências. E o projeto de lei nº 3.539, de 2022, de autoria do deputado Coronel Sando, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. No que se refere ao conteúdo da proposta relativo ao FIDRO, impende ressaltar que a Constituição Estadual estabelece, no artigo 159, inciso 2, que cabe à lei complementar estabelecer as condições para a instituição e o funcionamento de fundo. A lei complementar nº 91, de 2006, traz as regras gerais sobre a instituição, a gestão e a extinção dessas unidades contábeis em Minas Gerais. Da leitura da proposição, verifica-se que ela estabelece as regras necessárias à instituição e ao funcionamento do FIDRO, a teor do que dispõe a lei complementar nº 91. Feitos tais apontamentos, verificando que a proposta se adequa aos ditandos da lei complementar nº 91, convém dizer que as mudanças relativas à gestão do fundo e à forma de aplicação de seus recursos, assim como as alterações na política, deverão ser objeto de uma análise mais detida pelas comissões de mérito, às quais cabe avaliação sobre os possíveis impactos na política estadual de recursos hídricos e sobre a manutenção da viabilidade técnica e financeira do fundo. Em virtude do parágrafo 1º do artigo 173 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, este relator deve-se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei em exame. Entendemos que o conteúdo da proposta já abarca quase na totalidade os objetos dos projetos anexados. O incentivo à captação e ao reuso de águas pluviais, pretendido pelo projeto de lei nº 2.193 de 2015, já está previsto nos artigos 3º e 33 da proposição exame, o aumento percentual de recursos destinados aos comitês de bacia, conforme visam os projetos de lei nº 565 de 2019 e 3.539 de 2022, comporta uma análise mais detida pelas comissões de mérito. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.885 de 2021, com a emenda nº 1 a seguir redigida. Emenda nº 1. Desse aos parágrafos 1º e 2º do artigo 17 do projeto, a seguinte redação. Artigo 17, parágrafo 1º. Nas hipóteses em que a cobrança pelo uso de recursos hídricos tenha sido implementada, a cota parte do percentual previsto no inciso 1 do artigo 16 será repassada ao correspondente comitê de bacia hidrográfica por três anos, contados a partir do lançamento fiscal da cobrança na respectiva bacia. Parágrafo 2º. Conselho Estadual de Recursos Hídricos poderá conceder a prorrogação do prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante estudo que demonstre tal necessidade. Este, ou parecer, está em discussão com a proposta de emenda apresentada. Não havendo mais discussão, a presidência informa, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, que essa discussão será feita no seu todo, inclusive, a proposta de emenda. Encerrando-se a discussão, o relator opina favoravelmente à emenda apresentada, que está incorporada ao parecer. Será colocado em votação o projeto, salvo proposta de emenda. Em votação o parecer, salvo proposta de emenda. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Com a aprovação do parecer, fica prejudicada a proposta de emenda número 2, nos termos do artigo 284.1 do Regimento Interno, tendo em vista que a mesma foi incorporada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.